R.V. Nubi Essa é um bota descontrolar Mas eu juro não vou aguentar Essa é um bota com rebola E ela me provoca E ela me provoca Essa é um bota descontrolar Mas eu juro não vou aguentar Essa é um bota com rebola E ela me provoca E ela me provoca Da maneira que tu chegar Eu não vou aguentar Esse teu charme tá bem crazy Beba, sinta-me, cuia Não faz assim, chega mais um pouco Eu não registro a tentação Deixe teu corpo Não faz assim, chega mais um pouco Esse teu jeito me urda Me deixa louco Essa é um bota descontrolar Mas eu juro não vou aguentar Essa é um bota com rebola E ela me provoca E ela me provoca E ela me provoca Essa é um bota descontrolar Mas eu juro não vou aguentar Essa é um bota com rebola E ela me provoca E ela me provoca Mulher assim, táz-me a descontrolar Com esse teu jeitinho e forma de me agarrar Da mão, táz-me a matar Que eu toque-ta-cuiar Não me encosto desse jeito, baby É melhor parar Moça, não dá mesmo pra aguentar Ai meu Deus, não faz isso Não táz-me a abusar Vais-me dominar Boa é tão sexy Corpo é impossível de controlar Eu se toto a rachar Me enlouquece Já to a transpirar Da maneira que tu roças Isso não é dançar Tô balançar Tá tipo guerra E eu vou-me render Não me aperta assim Vais-me aleger Teu respirar no meu ouvido As dá-me a arrepiar Boa, sabes que és top Pra que me provocar Mambo já tá bem hot, yeah Mas que calor Fico no nome com esse teu estilo de macular Esse teu corpo é um avião Já tá descontrolar Essa eu vou-me dar uma coisa 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 Assim eu não vou aguentar não Assim eu não vou aguentar não Assim eu não vou aguentar não Baby